Chamou a atenção e gerou bastante polêmica fotos de uma estrutura de ferro sendo fixada no estacionamento do lado direito da rua Antônio Alves Benjamin, a conhecida rua da Matriz, no centro da cidade de Teoflotone. O vereador Taquim da Sucã até esteve no local e registrou um boletim de ocorrência. Veja o pronunciamento do parlamentar após a conversa que teve com o empresário. Eu estive lá conversando com o dono do bar, ele falou para mim que existe uma lei federal que regulamenta o nome de Parcletes, o nome que dá. E segundo ele, a prefeitura, não, eu vi o documento que a prefeitura liberando para ele construir e segundo ele ainda tem mais oito para ser construído aqui na cidade. Eu, assim, na verdade ali ele está ocupando a vaga de estacionamento de dois veículos. E ele paga, ele está pagando o faixa azul por aquelas duas vagas também, não é nem a prefeitura. Está pagando por faixa azul. Eu questionei ele, até chamei a polícia, fiz um BO para que amanhã ou depois a gente pode estar... Tem documento para a gente estar questionando a prefeitura. Eu liguei para o secretário, Gerson, ele falou que não é da pasta dele, que se ele foi secretaria de planejamento. Agora vamos ver como é que fica, né, a situação, as ruas nossas já são todas apertadas, o trânsito caótico que nós temos. Se cada dono de bar for construir um, daqui a um dia o negócio fica feio na nossa cidade. Outra informação que circulou é que o espaço referente às duas vagas de estacionamento teria sido negociado junto à empresa que administra o estacionamento rotativo na cidade. Claro que essa informação ainda não foi confirmada. Logo após os questionamentos feitos pela população, uma equipe da divisão de fiscalização foi até o local. Segundo informou a prefeitura, a autorização foi concedida para a instalação de um projeto chamado Parkletes. No caso, trata-se de uma estrutura móvel, que tem sido bastante usada no Brasil inteiro, onde há uma extensão da calçada entrando para a rua a fim de disponibilizar espaço para pedestre passar. A estrutura feita em Teoflotone, neste local, não foi a que estava devidamente autorizada, conforme explica o diretor da divisão de trânsito, através de um áudio que também circulou pelas redes sociais. Aqui é Christian Rezende, responsável pelo setor de trânsito. Quanto aos questionamentos que estão havendo sobre essa estrutura que o pessoal erroneamente começou a fazer na rua Antônio Alves Benjamin, esclarecer para todos, como já foi esclarecido para a imprensa, para todo mundo, que o projeto inicial era um Parklete, ou seja, uma estrutura móvel que já existe em quase todas as cidades do país, que é uma estrutura de valorização do pedestre, com a extensão da calçada para a área de estacionamento, criando-se uma área de lazer. Porém, as pessoas distorceram, o dono do estabelecimento distorceu a ideia do projeto inicial, que tinha sido aprovado pelo setor de engenharia, e fizeram essa destruição na via. Imediatamente, ao tomar ciência disso, nós acionamos o pessoal da fiscalização, o pessoal da fiscalização já foi até o local, já embargou a obra, e não vai ser permitido fazer aquilo que estava lá. No fim das contas, a Prefeitura informou que a obra está embargada. Ainda não sabemos quando, de fato, a estrutura será retirada do local. Para a Rádio e TV Imigrantes, repórter Elvis Passos. A Rádio e TV Imigrantes